Música Nosso entrevistado agora é Marcos Zordan, que é presidente das organizações das cooperativas do estado de Santa Catarina, o SESC. Senhor Marcos, o cooperativismo vem ganhando uma grande importância no país, responsável por desenvolvimento, principalmente no agronegócio. Se o senhor falasse um pouco da importância do cooperativismo brasileiro, principalmente aqui no estado de Santa Catarina. Bem, o cooperativismo brasileiro, sem dúvida nenhuma, principalmente o ramo do agropecuário, tem crescido em muito. Nós temos no país, nós em especial em Santa Catarina, tem crescido na faixa de 17% ao ano. Nós representamos hoje em Santa Catarina o cooperativismo 11% do PIB catarinense. Tivemos uma receita, em 2013, de 20 bilhões de reais. Nós temos no estado 1 milhão e 623 mil associados. Então, realmente o cooperativismo no estado de Santa Catarina, em especial o ramo agropecuário, que é onde tudo começou, pelo tipo de propriedade que nós temos, pelo tamanho das propriedades. Sem dúvida nenhuma, o cooperativismo representa hoje uma forma do produtor continuar no campo e o futuro dele depende, sem dúvida nenhuma, do cooperativismo. Se o senhor falasse um pouco em relação às ações promovidas pelo SESC, principalmente para apoiar o produtor rural. Bom, nós temos feito alguns programas especiais, principalmente na área do nosso quinto princípio, sexto e sétimo princípio, que é educação, formação e informação de dirigentes, do quadro social, de funcionários, a intercooperação, quer dizer, a relação e o relacionamento entre cooperativas e o interesse pela comunidade, que é o nosso sétimo princípio. Nós temos investido muito nesse sentido, nós temos posto em parceria com o nosso SESCOP, esse ano de 2014, investindo 17 milhões de reais, onde a nossa preocupação é fazer com que o associado se sinta dono da cooperativa, com que os dirigentes sintam essa responsabilidade que tem com o quadro social e o associado, cada vez mais, como membro da sociedade, se sinta uma pessoa praticando educação, formação e informação, se sinta cidadão. Essa é a nossa preocupação. Senhor Marcos, hoje está no Seminário Internacional da Grossera Spica, ele está completando nesta edição 20 anos, é a 11ª edição realizada. Que o senhor falasse um pouco da importância desse evento, principalmente para o desenvolvimento da suinocultura. Bem, nós acreditamos que o seminário da Grossera Spica acompanhou realmente o desenvolvimento do todo. Quando no início se discutia somente a parte técnica, hoje se discute o futuro, mas não o futuro só da suinocultura, o futuro dos nossos negócios, o futuro do empresário rural. Isso é muito importante, acredito que em especial esse, tem dado uma visão de um horizonte bem maior para nós, onde nós produzir, nós soubemos. A nossa maior dificuldade, muitas vezes, é visualizar o futuro, é ver como fazer, o que fazer para estarmos presentes lá nesse futuro. Então, o seminário está dando para nós essa condição e faz com que realmente nós animemos com o que está por vir, principalmente com relação à suinocultura. Nós conversamos com o senhor Marcos Zordã, ele que é presidente das organizações das cooperativas do Estado de Santa Catarina, o SESC. TV GESULI, na cobertura do 11º Seminário Internacional AgroSeries Pique Genete Porc de Suinocultura.